Chegamos ao fim do Oscar 2020, eu fiz quatro vídeos aqui no canal pra falar dessa premiação. Eu falei sobre melhores diretores, sobre melhor ator, sobre melhor atriz e também, é claro, sobre melhor filme. E hoje eu vou comentar sobre quem realmente venceu, quais foram as minhas impressões, eu fiquei surpreso, não fiquei surpreso, enfim. Eu acredito que muitas pessoas tenham ficado surpresas de forma positiva e nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. Eu não vou comentar todas as premiações, mas vou falar sobre as principais e sobre as minhas impressões, não só de quem venceu, como também o que falou e os efeitos que isso pode causar no cinema daqui pra frente. Vamos começar falando sobre melhor fotografia, que aí a gente já começa falando na polêmica, que assim é melhor ainda. Eu já disse nos vídeos aqui no canal que eu acreditava que 1917 merecia vencer apenas fotografia e não que isso seja algo pequeno para um filme. Mas eu vi muitas pessoas falando sobre 1917 justamente pelo seu primor técnico. As pessoas que gostaram, quando eu perguntava o que elas acharam, elas falavam sobre a imersão que sentiram dentro do filme, como o filme não tem cortes e realmente, tecnicamente, é incrível. Mas a história sempre ficava um pouco de lado e eu acho que existe um motivo claro pra isso acontecer. Muita gente comentou que eu não gostava de filmes do gênero de guerra. É mentira, gente. Tem vídeo aqui no canal sobre o Resgate Soldado Ryan, tem sobre Dan Kirk, vai ter ainda sobre Lista de Schindler, tem sobre o Steven Spielberg, que ama fazer filme de guerra. Eu adoro o gênero, mas eu acredito que o gênero, pra funcionar, precisa de certos riscos e responsabilidades quando está se contando uma história. E eu acredito que 1917 deixou a desejar nesse ponto, mas na fotografia do Roger Dickens não tem o que dizer. Eu que amo ver documentários e making-offs de como os filmes foram feitos, eu adorei 1917 nesse sentido, assisti vários dos making-offs e fiquei realmente hipnotizado pelo trabalho do Roger Dickens e eu acredito que ele merecia demais esse prêmio, como aconteceu. Já no melhor roteiro original, quem venceu foi Parasita e eu acreditava que Parasita poderia levar só até aí e também o melhor filme estrangeiro. Não porque eu acreditava que o filme mereceria só ganhar isso, mas eu achava que a academia ia fazer esse jogo de cintura muito bem construído ali. Só que não, esse foi só o começo de uma noite memorável pra todas as pessoas que gostaram de Parasita. Parasita depois venceu o melhor filme estrangeiro, como muitos de nós já imaginávamos. Eu até lembrei do ano passado, quando Roma venceu o melhor direção e o melhor filme estrangeiro, mas não venceu o grande prêmio da noite, o que foi bizarro. E acreditava que isso aconteceria com Parasita. Só que esse ano eu estava esperançoso no seguinte, existiam muitos filmes bons concorrendo. Foi muito gostoso assistir os filmes que estavam concorrendo ao Oscar 2020, porque foi uma premiação que, assim, de fato, são filmes completamente diferentes, propostas completamente diferentes, mas é inegável a qualidade de cada um desses filmes. Então, de certa forma, a gente tinha várias opções de filmes que mereciam vencer esse prêmio, que seriam realmente lembrados futuramente pelas grandes obras que são. Eu, quando fiz o vídeo falando que achava que Parasita deveria vencer, era a minha opinião, mas eu duvidava muito, seriamente, que aquilo aconteceria. Então, eu fiquei muito contente com isso. E aí, melhor diretor, vem o bom John Woo. Eu gostei muito dessa escolha. Eu acho que, realmente, a direção dele em Parasita é primorosa. Ele tem um controle total da história que ele fez. Tem um vídeo aqui no meu canal falando sobre o clímax do filme e como o diretor construiu esse clímax. Eu gosto muito como ele pegou metáforas muito poderosas para contar essa história. Eu gosto muito como ele construiu uma sensação de unidade com aquele elenco. É muito importante fazer isso. Esse é o trabalho de um diretor também. Trazer grandes atores e construir essa sensação para o público. Então, é primoroso o que ele faz como diretor. Ele foi um maestro aqui, realmente. Eu achava que o Quentin Tarantino merecia muito o prêmio de melhor diretor, mas eu fiquei sempre entre os dois. No vídeo que eu fiz sobre os diretores, eu falo sobre isso. Porque os dois filmes, eles são completamente diferentes, mas a sensação que você tem é que você está em boas mãos. Assim como quando você está assistindo o Irlandês, por exemplo. Você está em boas mãos. Você sabe que aquele diretor sabe como contar uma história. Ele está contando uma história que ele deseja, ele precisa. E ele vai te levar para lugares que você nunca imaginou que seriam possíveis. E essa sensação é maravilhosa. Porque o diretor está te conduzindo com total controle sobre a linguagem. Então, eu fiquei muito feliz com a premiação dele. Estava torcendo pelo Quentin, mas é aquele tipo de coisa. O Quentin Tarantino não venceu? Tudo bem. Quem venceu foi o Bong Joon-ho, um grande diretor, um cara que fez um trabalho primoroso. É indiscutível que ele merecia aquela premiação. Mas falando agora um pouco sobre as atuações, sobre a premiação de atuação. Vamos falar sobre isso antes de falar sobre o prêmio final. A Laura Dern venceu como atriz coadjuvante. Eu estava torcendo por ela. Eu acho que o personagem dela em História de um Casamento é muito marcante. A Laura Dern tem certos momentos, certos monólogos, que foram criados de uma forma fantástica pelo Noah Baumbach. E no discurso dela, eu achei muito bonito porque a Greta Göring e o Noah Baumbach se emocionaram com o discurso dela. E isso mostra o quanto esse filme foi uma construção especial, uma construção artística muito poderosa. Onde todos se envolveram muito. E, de fato, não tem como não reconhecer isso quando você assiste História de um Casamento. Como melhor atriz, venceu a Renée Zellweger. Ela era a grande favorita também. Eu gostei muito da atuação dela. Eu amo ver grandes performances. Muitas vezes eu estou vendo um filme que... O filme não é bom, mas aquele ator ou atriz está fazendo um trabalho fantástico. Então, eu me envolvo ali com a atuação da atriz. E eu fiquei muito envolvido com a Renée. Eu fiquei assistindo ao filme completamente entusiasmado com o trabalho que ela estava realizando ali. E com a dificuldade do que ela estava realizando. E depois eu fui ver mais coisas sobre como ela chegou naquele resultado. E é realmente impressionante. Ela merecia muito esse prêmio. Estava concorrendo com outras artistas fantásticas. Artistas muito fortes. Como melhor ator coadjuvante levou o Brad Pitt. Eu acho que ele merecia vencer um Oscar em algum momento da carreira dele. Ele, de fato, estava concorrendo com Lendas Vivas. Eu torcia pelo Al Pacino ou o Joe Pett, por exemplo. Eu acho que eles foram fantásticos no trabalho deles em orilandês. Mas o Brad Pitt levar não é nenhuma injustiça. Ele é um dos atores que melhor fala a linguagem dos filmes do Quentin Tarantino. É uma linguagem, um texto muito específico. Tem um ritmo só dele. E o Brad Pitt sempre fez isso muito bem. Ele já tinha feito em Bastardos e Inglórios. E aqui, em Era Uma Vez em Hollywood, ele constrói um personagem que é dúbio. Um personagem que é forte e que é extremamente misterioso. E ele consegue fazer tudo isso com muito charme. Eu gosto dos projetos que o Brad Pitt escolhe. Eu acho que ele é um grande ator, como também um grande produtor. E uma hora ou outra ele levaria o Oscar. E que bom que foi como um projeto do Quentin Tarantino. O que muito me agrada. Como melhor ator venceu o Joaquim Phoenix. Foi um momento muito especial pra mim assistir o Joaquim Phoenix vencendo o Oscar. Eu sou um grande fã do Joaquim. Eu tenho um vídeo desde 2017 aqui no canal sobre ele. Acompanhava já a carreira dele. Muito antes de ter um canal de cinema. Já tinha visto todos os filmes do cara. E eu sou apaixonado pela atuação dele. Eu acho que ele é um ator fantástico. Assim, em todos os níveis possíveis. É o melhor ator da década, na minha visão. Um dos melhores do mundo. Um dos melhores da história. Ele é muito bom ator. E o vídeo que eu fiz sobre ele aqui no canal. Era contando justamente a sua história. Uma história de vida bem difícil. Ele perdeu o irmão dele, o River Phoenix. Quando o River tinha 23 anos. Isso faz parte da sua história. Faz parte da sua carreira. Ele voltou a atuar alguns anos depois do seu irmão ter morrido. E eu já vi entrevistas dele. Onde ele diz que sente uma presença muito grande do seu irmão. Tem uma história linda que o River Phoenix mostrava pra ele. O touro indomável do Robert De Niro. E falava, isso aqui é atuação, cara. Isso aqui é atuação. Você tem que fazer isso aqui. O irmão dele, pra quem não sabe, era um grande ator. Era um ator que todo mundo acreditava que seria um dos grandes também. Se a vida dele não tivesse sido interrompida por uma overdose. Então foi muito emocionante quando o Joaquim dedicou o prêmio ao seu irmão ontem. E não só isso, né? O Joaquim, ele é um ator que entende o seu papel como ator na sociedade. Como um artista. O ator ou atriz, eles não devem apenas performar algo diante da câmera. O trabalho deles, como artistas, está muito mais conectado à sociedade do que a gente pode imaginar. E é isso que o Joaquim tá fazendo. Ele tá usando os holofotes que estão todos direcionados a ele. Pra trazer assuntos muito importantes à tona. Ao invés dele ficar falando sobre ele, ele fala sobre coisas que são muito importantes. Eu recomendo pra todo mundo começar a ouvir as coisas que o Joaquim está fazendo. Tão bom quanto acompanhar a sua carreira como ator, é acompanhar a sua carreira como artista no mundo. E eu tô muito orgulhoso dele ter vencido. Eu acho que ele já deveria ter levado pelo mestre, mas as coisas acontecem na hora que tem que acontecer. Agora vamos falar sobre o melhor filme. Parasita venceu. O que muito, muito me emocionou. Eu fiquei maluco. Eu comecei a gritar. Eu gravei stories lá no Instagram. Postei no Twitter também. Completamente alucinado. Porque eu não imaginava. Eu imaginava que talvez, talvez, era uma vez em Hollywood vencesse. Ou o irlandês. Mas eu não tinha tanta esperança desses filmes vencerem. Eu realmente acreditava que 1917 levaria. Muito pela experiência que eu tive no ano passado de decepção com o Green Book. Não comparando os dois filmes, mas 1917 vencer de O Irlandês, Era Uma Vezinha Hollywood e Parasita, ele seria meio que um Green Book pra mim. Parasita venceu. É um filme que, ele é fantástico em todos os jeitos possíveis. Mas ele vencer significa muito mais do que eu imaginava. E quando venceu, aconteceu uma coisa interessante. Tava chovendo muito em São Paulo. A gente teve uma das noites mais chuvosas da história. Um dia amanheceu com tudo alagado. E antes disso, quando acabou a premiação, eu fui dormir. E aí, aquela chuva absurda. E eu pensei, nossa, que chuva gostosa pra dormir. E aí, imediatamente, eu lembrei de uma das grandes mensagens do filme. Que enquanto a chuva pode ser muito confortável pra poucos, ela é destruidora pra outros. É uma diferença, assim, de realidade completamente absurda. E a gente percebe isso através de uma metáfora muito poderosa e universal. Que é a chuva. E imediatamente, assim, quando o filme... Eu tinha acabado de ver o filme vencendo o Oscar. Eu lembrei disso. Eu pensei, meu Deus. Olha que mensagem poderosa. E já me atentei a isso. Então, o filme, a mensagem dele permaneceu comigo de uma forma transformadora. E eu até comentei isso no Twitter. E muitas pessoas falaram sobre isso também. E o Parasita, ele é forte porque ele tem várias outras mensagens. Vários símbolos muito poderosos. Que a gente consegue ver no nosso dia a dia. Que são aplicados. Não é o bem contra o mal. Não é uma história... Não é uma história... Não é o bem contra o mal. É uma história muito mais complexa do que isso. Uma história com várias camadas. E que, ao ganhar o Oscar em 2020, de melhor filme, ganha um holofote gigantesco. A mensagem vai ser espalhada com muito mais força. É óbvio. E isso é muito importante. Então, o Parasita vencer é a possibilidade de todos nós começarmos a explorar novos universos do cinema. E eu fico muito feliz com isso. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. E obrigado.